Não, não estamos em Gotham City. Tá certo, o Batmóvel é bem parecido com o original, mas este fica no interior de São Paulo. E onde está o Batman? Bastou nossa equipe chegar para ele sair da Batcaverna e ficar ao lado do Poçante. O personagem por aqui não defende o crime. Os olhos ficam atentos ao painel do carro, o motivo da diversão, bem diferente do Homem Morseco do filme. Tem aqui no centro do estado de São Paulo, em Araraquara, nós temos o Batman aqui. Para quem quiser vir, quem quiser viver, dar uma volta com o carro do Batman, é só vir até aqui. Já o Batmóvel é mesmo parecido com o do cinema. Turbinas, asas e o painel lembram o carro do filme. Até no pneu, o brasão está presente. Uma atração à parte para quem pôde ver de perto e ainda dar uma voltinha. Muito lindo, muito lindo. Nunca tinha visto nada parecido. Nunca tinha visto. A emoção, assim, parece que a gente é criança. Uma delícia. Voltei à infância. Depois de 65 anos, voltei à infância. Adorei. Uma delícia, rapaz. Nunca tinha visto um carro desse bonito mesmo. Uma relíquia boa. O carro fica em exposição em um posto de combustíveis na rodovia Washington Luiz, em Araraquara. Originalmente, o veículo é um Ômega, fabricado em 2000. Para ficar assim, o processo de montagem durou mais de um ano e meio. O trabalho foi feito por um metalúrgico da Grande São Paulo, a pedido de um apaixonado pelas telonas. Apenas algumas adaptações foram feitas. O segundo eixo é uma coisa nossa, uma irreverência, no bom sentido, brasileira, né? A frente dele é um pouco mais arredondada. A gente lembra as curvas femininas, coisa de Brasil, né? E quando o assunto é super-herói, não existe idade. Vera e Edson são de São Caetano do Sul. O casal não perdeu a oportunidade de transformar a ficção em algo mais próximo da realidade. Ai, muito bom, muito bom. Voltando no tempo de criança. Você volta no tempo, você volta a pensar como uma criança dentro de um carro desse, imaginar que isso não existia e, de repente, você está vivendo uma experiência bem dentro de uma realidade, né? Para os mais tímidos, o registro veio de longe, da janela do carro mesmo. Nós que já temos cabelos brancos e curtimos tanto o Batman desde a década de 70, ver um carro desse é impressionante. Muito bacana mesmo. Olha, a semelhança impressiona. Tudo por aqui lembra o Batmóvel do filme Batman O Retorno, lançado em 1992. O carro é feito de fibra de vidro e aço. E é claro que eu não vou perder a oportunidade de conversar aqui com o Batman. Batman, posso dar uma volta? Claro que sim. Pode ir. Fica à vontade. Eu dirigir? Não, é o carro. Eu já programo ele e você dirige agora. Eu já libero ele. Então, beleza. Vamos lá? É só um sinal para ele e você já sai andando. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. O carro é bem fácil de dirigir. O câmbio automático facilita. Durante a volta rápida, perguntei sobre o projeto do carro. Ronaldo ainda me contou da dificuldade em trazê-lo para o interior. Mas quando o passeio é com as crianças, as perguntas são outras. Eles perguntam se o carro fica guardado aqui, se o carro fica em alguma caverna. Eles querem saber tudo do Batman. Pronto. A experiência única dirigir o Batmóvel. Agora deixa eu perguntar para você. Fui bem? Dá para eu seguir como motorista quando você tiver uma folguinha? Foi muito bem. Eu acho que você acabou de passar no curso para super-herói. Você acabou de passar no curso. Pode escolher um super-herói e vir aqui que a gente arruma um espaço para você. Você acabou de passar no curso para super-herói.